Festa os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meus desejos E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meus desejos E me leva até o céu Surreal, surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Fecho os olhos E eu me sinto mal Cheap de novo O meu desejo se tivesse E eu me sinto mal E eu pego de novo Especialmente